A polícia procura autor de roubo no bairro Santa Lúcia. Vamos com mais informações desse crime. De acordo com informações da polícia militar em Paracatu, segundo informações da vítima, ela estava em casa, situada ao lado do Pesquipag dos Zezé Farias, no bairro Santa Lúcia. Em determinado momento, um autor negro, alto, magro, usando camiseta preta e bermuda jeans clara, chegou ao local perguntando se a carteira dele, com documentos pessoais, tinha sido localizada naquele local. Isso porque, na noite de sábado para domingo, ele teria perdido a carteira durante um forró. Em resposta, ela disse que não, tendo o autor aplicado um golpe de gravata nela e ameaçando-a com uma faca. Em seguida, o autor, após tomar a carteira dela, contendo documentos pessoais e cartões de crédito, fugiu do local, levando consigo um veículo Corsa Cor Prata. Durante rastreamento, a sala de operações recebeu informações de que o referido veículo tinha se acidentado próximo ao Clube União, e que terceiros haviam socorrido o condutor ao hospital municipal. Chegando ao hospital, os policiais foram informados que o suspeito não tinha dado entrada e que ele tinha fugido em direção à rua Joaquim Murtinho, no bairro Centro. Durante a análise das imagens do fato, receberam informações de que o autor se chama Alan, sem maiores dados, e que ele fica no bairro Bela Vista 2. Diligências continuam sendo realizadas com o intuito de localizar o autor. Nesta manhã, o homem foi preso pela polícia rodoviária. Quando a equipe recebeu a informação, foi até o local indicado pelo denunciante e se deparou com o suspeito, um homem de 30 anos, que estava escondido embaixo de veículos de carga em uma área de estacionamento da empresa Aliança Agrícola do Cerrado S.A. Inicialmente, o homem informou dados falsos sobre a identidade dele e apresentou resistência à prisão. Após consultas e com base nas informações que a equipe já possuía, foi possível chegar à real identidade desse suspeito. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Paracatu para os demais procedimentos cabíveis. Legenda Adriana Zanotto